Fala avaliada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo esse vídeo. Quando eu falo tome muito cuidado com o projeto do arquiteto, tome muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado mesmo, né? Pra nós mesmo não vacilar e fazer o que eu fiz. Eu pintei toda essa parede aqui e o teto ali tinha que ser pintado, cara. E eu na correria da semana e tal, quando eu recebi o orçamento no projetinho, né? O proprietário falou, ó, o projeto do arquiteto tá aqui, toma pra ti aí, Juliano, dá uma olhada aí, me passa o preço. Eu fui, papapá, mandei o preço, fechei. Na correria, cara. Correria, a desatenção e passou. E aí eu tô tocando um pau aqui pra... Eu fui dar uma olhada lá no projeto pra ver as outras cores. Lembra no vídeo anterior que tá aqui abaixo, tá? Tem um, dois vídeos abaixo, que eu falei das paredes de cor que ia começar a ser feita aqui na sala comercial, que eu só faço no final de semana, então. Aí eu fui dar uma olhada no projeto e falei, ué, o que que é isso aqui? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Aqui, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês no meu outro celular, tá? O projetinho aqui, tá? Ok? Vocês devem estar vendo aqui, ó, vamos lá. Eu vou mostrar uma paradinha aqui pra vocês, ó. Tá vendo esse roxinho aqui? E vocês devem estar vendo também esse roxinho espalhado por aqui, nessas paredinhas, né? Roxinho ali e esse roxinho, essa faixinha. Isso pra quem não conhece, tá? Pintor que não tá por dentro aí. É até bom que o pessoal da engenharia e arquitetura, eles trabalham com projetos, pessoal. Então eu recebi esse projeto da mão do proprietário, que o arquiteto manda pro proprietário. O proprietário me conectou através do WhatsApp pra eu fazer esse orçamento. E eu na correria acabei deixando passar batido, beleza? Mas vamos lá. O roxinho aqui, ele é referente a... Vamos dar um zoom? Ó. Isso aqui tá em PDF, tá? Ó. Aqui o teu celular já vem. Então, o roxinho aqui tá escrito o quê? Parede com pintura Luxcolor LK-S910. Acabamento fosco, lavável, 45 metros quadrados, basicamente. 46 centímetros. Então, é... Tá pegando essa área aqui, ó. Aquela faixinha roxa, que é um T. Isso aqui tá formando um T, ó. Tá vendo? Dos dois lados aqui são pintura, tá? E aqui eu tô acompanhando um L, que é onde eu vou pintar o teto, tá? Aquela pedaço de fita lá foi que eu tirei o esquadro. Então eu vou cortar ele ali. Vou fazer só daqui pra cá, tá ok? Ele vai se estender por aqui, vai entrar no lavabo, teto e parede. E aqui, vocês vão ver lá que eu vou mostrar. Tá em azul. Aqui vai ser papel de parede. Esse teto é escuro e a parede de pintura de cinza, que é esse escuro aqui, vai vir até aqui, ó. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. O projeto, ó. O roxinho, ele se estende por aqui, ó. A área de trabalho, lá tá vendo, ó. Tá? Beleza? Teto, teto, teto. E esse azulzinho aqui em volta, ele é referente ao quê? Lembra que eu falei do azulzinho, do símbolo, ó. Papel de parede. São 10 metros quadrados. Então o cara que for usar papel de parede já sabe. Então vamos aqui no amarelinho, no cor de abóbora, pra ver o que é. Vamos lá. Parede com pintura Luxcolor LKS 640, acabamento fosco lavável, 9 metros quadrados. Onde é que tá isso aqui, Juliano? Vamos aqui, vamos diminuir aqui, ó. O bom de trabalhar com o projeto é isso aqui, ó. Você vem e dá um zoom, ó. Planta baixa, pintura e papel de parede. Escala 1 barra 50. É aquele lavabo lá, ó. Tá? Aquele lavabo lá vai ter uma cor específica, que tá aqui na simbologia, no tonzinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Maranja, que ele é referente às tintas. E as tintas estão ali guardadas, tá? Já foram comprados pelo cliente. Estão ali, tá vendo? Então, pessoal, isso é bom porque a gente, porra, aprende pra caramba. Já pega tudo mastigadinho. Só que o vacilo aqui foi meu, desse teto preto aqui. Esses três tetos escuros aqui, ó. E eu pintei tudo isso aqui semana passada, cara. Pintei esse aqui, pintei esse aqui, pintei esse, pintei todo o teto, cara. E eu vacilei, porque na hora que eu tava fazendo essa aqui, ó, eu já poderia ter roletado esse teto. Eu teria entrado aqui pra vacilo meu. Então, pessoal, isso serve como aprendizado. Como eu falei, na correria, acabei não testando a tensão e o bonde passou e eu fiquei. Então, ó, tá aí um projetinho pra vocês estudarem, pra quem não sabe, passar a entender mais. E outra, parar, prestar bem atenção quando você receber arquivos pra fazer orçamento. Beleza? Então, muita atenção, pessoal. Muita atenção, não dê orçamento ali, de repente você tá ocupado na correria. Para, respira, separa um dia pra você olhar, uma hora, duas horas, pra você olhar com calma e executar. O orçamento pra você não se perder, tá? Isso pra mim aqui, ó, não vai me deixar rico, tá? Mas serve pra mim. O culpado é o proprietário, o culpado é o arquiteto, não. A culpa, a falta de atenção, minha. Beleza? Então, vamos lá pra pintura e a gente volta aí pra mostrar como ficou. Eu bati fita ali, ó, bati fita, tirei o esquadro bonitinho, ó. Tirei o esquadro. Tá? Tirei o esquadro e agora eu vou pra fazer a pintura. Depois, pessoal, já comecei aqui, queria mostrar pra vocês, tá? Tiro os spots, eu gosto de colocar o fio pra dentro, os cabos de energia pra dentro, pra ele não me atrapalhar e roletar de boa, tá ligado? Isso aqui não sai, tá? A parte do sensor. E é isso aí. Vamos ver lá como que vai ficando isso aí. Tiro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada, cinco e tanto da tarde. Eu avancei pra cá, tá vendo? Não é de mão. Então, avancei o teto lá, tá vendo? Ó, limitei ali o teto preto e finalizei, tá vendo? Tá com as manchas aqui, que é a ondulação, tá? Tá pretinho, três tem mão pra deixar ele no jeito. E agora eu vou tirar essa fita, tá? Pessoal, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, tá? E nós vamos conversando. Eu não, eu não cobro, antigamente eu cobrava, assim, chegava no cliente, ah, eu errei, ou então, ah, no meio do caminho da obra eu vi que tomei prejuízo, cara. Eu tinha uma atitude bem, acho que faltava um pouco de clareza e também de inteligência da minha parte em saber fazer orçamento. Ainda tava lá aprendendo muita coisa, como a gente aprende todo dia, né? E aí eu acabava discutindo com o cliente, porque eu queria ser ressarcido por um erro meu, né? Vou passar pro outro lado, a gente volta a se falar aqui, peraí. Por vacilo meu, né? Aí eu acabava perdendo o cliente, né? Ah, Juliano, eu não tenho culpa que tu errou, ou sou errado. Esse forro tá bem desnivelado. Ó um gatinho ali que sujou. Aí eu acabava discutindo com o cliente, sabe? Aquela coisa toda. E, peraí, e hoje, cara, ó, hoje eu acabo assumindo a responsabilidade pra mim, entendeu? Ó, não passei nada de dedo de massa aqui nessa fita, né? E eu assumo o erro meu, cara. Eu fui meu, eu errei. Peraí. Eu errei é o que ficou com a responsabilidade. Aí, eu sei que tem muita gente que acaba chegando no cliente, ligando, mandando mensagem. Ah, eu errei. Como que eu faço agora? Você pode me ressarcir esse teto? Cara, eu não perdi um dia de serviço aqui por causa desse teto. Aí eu já tinha que fazer algumas coisas aqui. Cara, um dia mais, um dia menos não vai me fazer perder o meu cliente. Tá ok? Tá entendendo? Então, vai ficar por isso mesmo. O erro foi meu. Como eu mostrei aí, falta de atenção minha. E é vivendo e aprendendo. Então, o teto não tá preto lá. Teto não preto. Aqui vai vidro. Aqui falta mais dar uma de mão aqui nessa parede. Vou dar mais uma revisada antes de entregar. Principalmente essas frentes aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Esqueci minha chave de fenda dentro do porta-malas do meu carro. Amanhã eu vou retirar, vou soltar. E venho fazendo e tal. Aqui, ó. Forrado aqui, porque aqui tem porcelanato. Aqui vai outro piso, como eu já mostrei pra vocês. Então, é isso aí, rapaziada. Tá aí, ó. Tietinho, cheio de ondulação. Mas, faz parte. Eu peguei pra repintar aqui, então não tenho... Não é minha responsabilidade de alisar esse forro aqui. É uma simples repintura. Então, rapaziada. Cara, eu vou deixar uma pergunta aqui. E quero que vocês me respondam. Eu sei que muita gente passa por isso. Você que tá começando na pintura, que não passou por isso. Você que já tá na pintura há muito tempo, tenho certeza que já passou por isso. Errou no orçamento, ou esqueceu de colocar alguma coisa. Ou no meio da obra, o cliente colocou coisa no meio que não tava no orçamento. E você também não tinha como provar. Ele também não. Ficou aquele diz que me diz que... E aí acaba discutindo. Acaba entrando num clima bem... Como pode dizer? Acaba ficando num clima pesado entre o pintor e o cliente. Muitas vezes na obra eu já passei por isso. Então, a minha pergunta é... Responde aqui embaixo se você errou no orçamento, já passou por isso. Ou se no meio do orçamento entrou um trabalho que não foi feito na caneta, não foi feito no contrato, não foi feito no orçamento. E isso te trouxe aí um desconforto com o cliente. Essa é a palavra correta que eu quero colocar. Um desconforto entre você e o cliente. Responde aqui embaixo. Valeu, rapaziada. Bom domingo pra vocês. E eu ainda continuo meu sábado aqui, ó. Pra finalizar. Que amanhã tem mais. Valeu! E aí Obrigado.